Música 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 Lagi pa sa isip ko O DJ na makura ko Sigo marami Na hirikos na lo Na mamaguntan Amang hirikos Música Lakit pa na lulong mo O DJ na makura ko Música 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 Estou com o sistema E na hora E na hora E na hora E na hora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL